Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, se vocês estão percebendo, a gente está tentando fazer vários vídeos aqui contando um pouquinho mais sobre os bastidores do Atlético, né? Eu quero acabar com essa alcunha de clube mais fechado do Brasil. Não é por aí, eu acho que vocês merecem entender muita coisa que acontece no dia a dia do clube que às vezes fica só entre os jornalistas, fica só entre quem produz conteúdo mas acho que o torcedor do Atlético merece também ter um pouquinho mais de noção dos corredores do CT do Caju, podemos dizer assim. Ontem a gente falou sobre uma procura do Cruzeiro em relação ao técnico Cuca a gente falou sobre um certo mal-estar em relação ao estado do Maestriani junto às escolhas do técnico Cuca. Agora a gente vai falar sobre André Mazzucco. Que personagem é esse? Executivo de futebol do Atlético que chegou direto do Botafogo ainda é um personagem bem discreto nas aparições em frente à câmera mas no dia a dia já vem conquistando bastante gente mesmo com as cobranças do técnico Cuca por reforços o que acaba gerando alguns desentendimentos. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e óbvio lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO a melhor casa de apostas do Brasil. Todo mundo sabe o que motivou o André Mazzucco deixar o projeto do Açaf e do Botafogo e vir para o Atlético Paranaense. O curitibano paranaense teve problemas internos familiares e acabou optando por ficar mais perto da família e encontrou no Atlético uma possibilidade de juntar a sua vida pessoal perto da sua vida profissional dentro de um projeto onde o próprio já afirmou que confia e confia bastante. Em um primeiro momento o André Mazzucco chega para substituir Alexandre Matos, ex-executivo de futebol do Atlético hoje no Cruzeiro responsável por contratações mas também muito ativo no dia a dia André Mazzucco tem alguns momentos ali muito importantes nessa chegada no Atlético principalmente em relação à janela de transferências que se imaginava que o clube atenderia os desejos do técnico Kuka em jogadores mais caros André Mazzucco ficou muito responsável por fazer um pé no chão ali acontecer André Mazzucco ficou muito responsável de dizer alguns não já que o técnico Kuka insistia em reforços completamente fora da realidade do clube atlético Paranaense o que gerou algumas questões entre os dois. Quem frequenta as salas de imprensa do estádio Mário Celso Petralha já percebeu algumas alfinetadas do técnico Kuka em relação a André Mazzucco muito motivado por essas situações de mercado. Quem frequenta o CT do Caju também sabe que a relação Kuka e Mazzucco não é das melhores. Fiz uma analogia na live de ontem à noite que o Kuka é aquele filho que fica pedindo tudo que vê pela frente no mercado e o André Mazzucco tem a ingrata missão de dizer os não para o Kuka de botar o pé do Kuka no chão e de respeitar toda a política financeira que o Atlético tem. Tarefa ingrata, obviamente o André Mazzucco queria trabalhar com um budget maior ainda mais vindo do Botafogo onde o John Textor botou muito dinheiro na mão do setor de mercado do Botafogo e trouxe jogadores de um milhão trouxe jogadores realmente de um valor muito mais caro do que o Atlético está se propondo trazer mas o André entende o papel dele como executivo de futebol como responsável por mercado do Atlético em vários aspectos e também de manter o Atlético como projeto que é com as características de projeto que o Atlético tem desde muito tempo. Por quê? Porque muito do que motivou o Atlético trazer o André Mazzucco foi também a experiência dele com o projeto SAF. O Botafogo foi uma das primeiras SAFs do Brasil e você tem vários detalhes ali da chegada dessa SAF, da entrada dessa SAF que só quem estava ali acabou vivenciando. Então a vinda do André Mazzucco para o Atlético também tem um aspecto ali voltado para o próximo grande passo da história do Clube Atlético Paranaense que é a chegada desse tão sonhado investidor para aí sim, Mário Celso Petralha, se sentir mais à vontade para dar um salto não só na questão de reforços, mas do clube em geral e a gente ter um Atlético com investimento mais consistente com investimento mais agressivo com investimento que atenda a ambição que o clube tem de estar sempre brigando por coisas grandes. Mas não é só de desafetos que o André Mazzucco é feito não muito pelo contrário. Conversando com muitas pessoas do clube o André é quase unanimidade. Profissional que escuta bastante profissional que sempre se mostra muito disposto a ajudar profissional que sempre se mostra muito disposto a dialogar e falam que toda a experiência que o André conseguiu adquirir em vários e vários e vários e vários clubes trouxe ali para ele uma bagagem muito interessante para um cargo diretivo, para um cargo importante que precisa ter, podemos dizer assim, um sangue frio. Então conversando com profissionais de várias áreas do Atlético todos elogiaram muito a maneira que o André Mazzucco trabalha todos elogiaram muito a maneira que o André Mazzucco sempre está disposto a ser uma peça presente no Atlético presente no dia a dia, uma peça ouvinte em relação a todos os aspectos do clube. Então, assim mesmo que não apareça para a torcida o André vem sendo muito banquista pela maioria dos profissionais ali. Ah, Thiago, a diferença do executivo de futebol para um diretor de futebol mais voltado para a área técnica. Então tem muito mistério. O André, obviamente, pode participar de reuniões. O André, naturalmente, pode dar opiniões já que também tem formação nesse lado mais técnico do esporte com cursos da CDF e tudo mais. Mas o André também tem muito voltado o lado para a gestão. As principais especialidades do André Mazzucco dá para ver até no LinkedIn dele são voltados para a gestão do esporte. Então, um clube como o Atlético, muita coisa acontece toda hora. Um clube como o Atlético, muita coisa é vivida toda hora. Então você precisa ter ali uma base organizacional muito forte. E o André não chega só para ser o cara do mercado. Chega para ajudar nessa estruturação de SAP, no dia a dia do Atlético, ouvindo questões, ouvindo reclamações e também para manter o projeto Atlético em ordem. O projeto Atlético não pode sair gastando horrores. O projeto Atlético tem que se reforçar, mas tem que se reforçar de maneira coerente. Então, podemos dizer assim que o André Mazzucco, no meio de Márcio Lara, no meio de Mário Celso Petralha, no meio de Kuka, tem que ser cabeça de gelo. Tem que pensar muito mais do que ser um cara reativo, emocional e vem fazendo esse papel muito bem pelo que falam até agora. A gente, obviamente, vai julgar o trabalho do André Mazzucco a partir do mercado que ele fizer no meio do ano, um mercado-chave para o Atlético, tanto na questão das pedidas e das reclamações do técnico Kuka por mais reforços, por um elenco mais equilibrado, utilizando as palavras do próprio Kuka. Mas também vai ser uma temporada muito desafiadora em manter o Atlético em ordem, manter o Atlético com um clima bom, manter o Atlético evitando qualquer tipo de crise. Porque tem muita temporada pela frente, o Atlético tem objetivos grandiosos aí. Então, assim, a minha apuração sobre o André Mazzucco é basicamente essa. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder vocês. Se eu não souber, pode ter certeza que eu vou por lá, vou atrás para ouvir relatos e poder falar para vocês qualquer questão que eu não consegui responder nesse vídeo. Mas queria trazer esse feedback para vocês, porque muita gente tem dúvida do papel do Mazzucco e posso dizer para vocês que eu tenho certeza que vai ser uma peça-chave nos próximos momentos, nas próximas temporadas do Clube Atlético Paranaense. Um profissional muito gabaritado, um profissional muito bem conceituado no mercado. Tá bom? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Beijo.